Depois de gravar o vídeo sobre os meus livros, ou alguns dos meus livros da época vitoriana, eu acabei por descobrir que, afinal, até tenho ainda mais livros dessa época. E é isso que eu vou partilhar no vídeo de hoje. Alguns destes autores, eu sabia que tinha mais autores, especialmente aqui na secção de horror, lá chegarei a esses autores, mas também outros autores que eu estava na dúvida. Porque eles viveram ou nasceram no período vitoriano, mas muitas das suas obras podem ter sido publicadas durante o período eduardino, que foi a seguir. Ou seja, no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. E por isso mesmo, havia aqui alguns livros que eu estava na dúvida se poderiam ser considerados da época vitoriana ou não. Entretanto, fui tirar temas. Houve outros que acabei por descobrir que são desta época e que eu não me recordava. E por isso, vamos falar sobre isso. Um autor maldito, proibido, o Oscar Wilde, e é um autor vitoriano. Eu estava a me esquecer de alguns autores malditos da época vitoriana. Eu não me conheço muitos. Mas o Oscar Wilde é talvez dos mais relevantes. Portanto, dele eu tenho O Fantasma dos Canterville, que eu acho que é da época vitoriana. As peças de teatro. Eu não tenho a certeza se todas são da época vitoriana. Portanto, este livro tem todas as peças. E este próximo que eu vos vou mostrar é que eu tenho quase a certeza absoluta que não é da época vitoriana, que é posterior. Que é O Retrato de Dorian Gray, que é talvez uma das obras mais conhecidas do autor. Mas eu esta não tenho a certeza se seja do período vitoriano ou se é posterior. Depois, um livro que é da época vitoriana. As Minas de Salomão. Não se esqueçam que As Minas de Salomão não é do Oscar de Queiroz. Foi apenas traduzida pelo Oscar de Queiroz. As Minas de Salomão são de um autor que se chama Ritter Haggard. E este é apenas o primeiro livro de uma série de dez livros. Isto é um livro de aventuras que se passavam entre o Reino Unido e África. Mas mais particularmente África. E o continente em si, porque eu não sei em específico, não me recordo em específico, a zona em que se passa. Se Nunca Leram As Minas de Salomão é um excelente livro de aventuras. Esta tradução do Oscar de Queiroz é absolutamente fenomenal. Talvez de maneira mais fácil de ler algo escrito por Oscar de Queiroz que não foi escrito por ele. Bem, isso é talvez ali o senão. E eu acho que é muito interessante. Eu do autor, do Ritter Haggard, nunca li nada, ou nunca li mais nada, a não ser as Minas de Salomão, nesta tradução. Mas, definitivamente que é um autor que eu ando a namorar um livro, que é o She. Porque há várias referências num dos livros que eu li sobre o Senhor dos Anéis, ou sobre a escrita do Senhor dos Anéis. Há várias referências a esse livro. E então, e era um livro que eu já andava a namorar várias vezes, há muito tempo no Lawson Books. É um livro que daqui a uns anos poderá vir viver aqui para, das minhas tantas. Depois, o próximo autor que eu vou mostrar, não é toda a obra dele que é da época vitoriana. Ele tem... Alguns contos dele são da época vitoriana, mas os contos porque ele é mais conhecido são posteriores. São da... São posteriores, não. Sim, mas... Estou a ter dificuldades com o tempo. São... Os contos deles mais conhecidos são da época da Primeira Guerra Mundial. No entanto, alguns contos dele são da época vitoriana. O autor é o Arthur Machen. E... Neste livro, O Grande Deus Pã... Este livro tem quatro contos. O Grande Deus Pã, a novela da chancela negra e a luz mais anterior, são todos do período vitoriano. Só o último conto, que é O Povo Branco, é que é posterior. Ou seja, é de 1904, que já não é época vitoriana. Depois, no livro, O Terror, é que eu acho que só tem um conto, que é da época vitoriana. Este livro tem três contos. O Terror e O Grande Retorno são ambos, que foram ambos publicados durante a Primeira Guerra Mundial. E A Mão Vermelha, que é o conto que está no meio, foi publicado durante o período vitoriano. E engraçado, há uns tempos atrás eu fui ver isto, porque tinha aqui já quanto é que era o período vitoriano. Já andava a fazer notas para estas coisas. Sem saber, porque já não lembrava que estes livros eram desse período. Eu penso que nem todos os livros deste próximo autor também sejam da época vitoriana, mas eu vou mostrar-vos o que tenho por aqui. O autor é o Rudyard Kipling, falta-me aqui um. Agora sim, já tenho todos. É um autor mais infanto-juvenil, mas também tem coisas para adultos. E eu este, é que eu não tenho mesmo a certeza dos anos. Eu acho que ele tem algumas coisas que foram publicadas já depois, no início do século XX. Mas vamos a isso. Portanto, o primeiro que eu vos vou mostrar é este, The Cat That Walked By Himself. O Homem Que Quis Ser Rei. O Rudyard Kipling, para além de ter sido um prémio Nobel já no início do século XX, em 1907. E também, ele escreveu muitos contos. Eu penso que este livro seja mais tardio, que é o Livro da Selva. Este livro tem tanto, apanhou tanta umidade, ele está tão amarelo que tem um cheiro simplesmente horrível. É daqueles livros que eu raramente pego neles e por isso mesmo me acabo de me esquecer, que cheira muito mal. É a história que vocês, do Mowgli e do Livro da Selva. Portanto, esqueçam a versão da Disney, leiam o livro. Depois, também ainda do autor, tenho o Rewards and Fairies. Mas eu este aposto que é mais tardio, porque como faz parte desta coleção da Penguin 20th Century Classics. E a continuação que é o Pook of Pook's Hill. Portanto, é ali daquele período um bocadinho mais tardio. E por último, o Histórias Assim Mesmo. Este, por acaso é engraçado. Este livro foi traduzido pela Ana Saldanha. Foi uma escritora que eu falei no meu último diário de leituras. E ela é especializada na literatura do Rudyard Kipling. Ela tira um doutoramento sobre o Rudyard Kipling e sobre a sua obra infantil. É muito interessante. Mas este livro já foi publicado um ano depois do final do reinado da Reina Vitória. Portanto, vá, vamos considerar que está no limbo. Mas já está a fugir ali ao período da época vitoriana. Depois, um autor que eu me esqueci completamente, que era deste período. Que é o Bram Stoker, o Drácula. Um excelente livro para ler agora em outubro. Ou então, o Hóspede do Drácula. Que eu acho que este é uma continuação deste. Não conto. Mas eu, por acaso, ainda não li nada do Bram Stoker. Estou a falhar, eu sei. Mary Shelley, Frankenstein. Se estiverem interessados em poesia, então procurem por o marido da Mary Shelley. Que eu agora me estou a esquecer do nome, mas é qualquer coisa. Shelley. Percy Shelley. Deve ser isso. Frankenstein é espetacular. E esqueçam tudo aquilo que vocês sabem sobre o Frankenstein. E deixem-se surpreender pelo livro. Porque o livro, a história, não tem nada a ver com aquilo que nós achávamos que era a história. Eu li e gostei imenso. Ainda também de Mary Shelley, contos góticos. Vale a pena ler. Apesar de ser uma monta ligeiramente diferente do Frankenstein. Esta versão em português já não deve ser muito fácil de encontrar. Eu acho que esta editora já não existe. Mas pronto. São contos que valem a pena. Existe especialmente o Colt. Enquanto Matilda vocês conseguem encontrar a inglês numa daquelas versões dos... Penguin Little Black Classics. Acho que é esse o nome. Mais um autor que me esqueci. Lewis Carroll. E então o que é que eu tenho aqui? Tenho Alice no País das Maravilhas. Nestas edições... Assim, assim. Alice do outro lado do espelho. Nesta edição assim mais pouco conecta. E depois uma edição em inglês que é Alice Adventures in Wonderland. Que tem os dois livros. E que é ilustrada por um ilustrador vitoriano. Que é o Arthur Rackman. Por acaso é um ilustrador que eu gosto bastante. E ele ilustrou muitas coisas da época. Se conseguirem livros da época vitoriana com ilustrações da época. Então é absolutamente fenomenal. Eu tenho fascínio por alguns ilustradores da época. O Arthur Rackman é um deles. Uh, estou-me a esquecer do meu favorito. O Aubrey Beardsley. É um... Não posso vos mostrar aqui. É um dos meus autores favoritos. Ilustradores favoritos. É também... É com... Tal como Oscar Wilde era um ilustrador maldito. Já agora, se tiverem interesse em ler sobre... Uma revista que existiu. Que se chamava Yellow Book. Uma revista ilustrada. E que foi... Não sei se foi criada pelo... Pelo menos o Oscar Wilde estava envolvido. Era uma revista muito à frente do seu tempo. E... Obviamente que era avant-garde. Era decadente. Era maravilhosa. Se quiserem saber mais coisas sobre essa revista, então recomendo lerem este livrinho que faz parte dos Penguin Little Black Classics. Portanto, eu já... Eu tenho muitas razões por poder gostar desta época. Uma autora que eu... Que se calhar alguns podem ter estranhado e não ter falado no vídeo anterior. Que é a Jane Austen. A Jane Austen começou a publicar antes do período vitoriano. E ela morreu durante o período vitoriano. Eu tenho aqui dois livros dela só. O Northanger Abbey e o Persuasion. Porque foram ambos publicados postumamente. Durante... E durante o período. Vitoriano. Os outros livros. Eu não tenho a certeza de... Não tenho a certeza das datas em que foram publicados. E por isso mesmo não tenho a certeza se foram publicados ainda no período de Vitoriano. Até porque eu estava a ler há uns tempos... Há uns tempos não. Ainda foi ontem. Ou há pouco. Já não sei. Que realmente... A Jane Austen, no facto de ela conseguir ter escrito como mulher, Foi algo que ajudou a autoras do período vitoriano a publicar com o seu próprio nome. No entanto, houve autoras como a George Eliot que decidiram publicar com o nome de homens. Porque George Eliot não era o nome dela. Porque queriam ser levadas a sério. Não queriam que os livros, só por estar escrito um nome feminino, Que fossem considerados um livro puramente feminino. Femininos com temas menores. O que é algo que hoje em dia, em pleno século XXI, Em certos círculos ainda acontece. Mas isso é outra história. O que é uma das primeiras contos com lésbicas e vampiros. E se vendo a história, Agora não estejam à espera de coisas muito explícitas. Era a época vitoriana. Deste autor apenas li uma versão simplificada do Carmilla. Foi um dos primeiros livros em inglês que eu li. E entretanto depois comprei este livro que é In a Glass Darkly, que tem quatro contos. E a coisa fantástica de comprar livros em segunda mão É que, por exemplo, De vez em quando compram-se livros anotados. Houve alguém que tive que estudar dois destes contos. O Carmilla e o Green Tea. E, portanto, tenho aqui um livro para explorar com anotações. Espetacular. Ou não. Mas estão lápis. Portanto, se eu alguma vez quiser apagar, também posso apagar. Mas eu nunca vou apagar. Acho que vai ser divertido ler as notas de rodapé Criadas por alguém que esteve a estudar a obra. Um outro autor que me parece mal. Eu me tenho esquecido dele. É o Robert Louis Stevenson. E talvez o livro mais conhecido seja o The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E, neste caso, And Other Tales of Terror. Porque tem mais dois contos. O The Body Snatcher e o Olala. Olala é um conto de vampiros. O The Body Snatcher é um conto espetacular. Que está, de uma maneira ou outra, ligado aqui ao Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Porque o espaço físico do Dr. Jekyll aparece na história do The Body Snatcher. Robert Louis Stevenson tem muitas coisas. Tem estas coisas mais assim de horror. Tem também o Clube dos Suicídios que eu ainda não li. Um outro autor que também está aqui numa... Está no limbo. Eu acho que ele tem coisas publicadas na época vitoriana. No final da época vitoriana. E depois, mais para o início do século XX. Mas que também tem coisas interessantes. Que é o Henry James. Talvez na área do horror o mais conhecido seja o The Turn of the Screw. And Other Stories. Eu particularmente não fiquei muito fã do autor. Porque achei... Não sei se foi um livro que foi muito lento. Só estava à espera de uma coisa mais explícita. E o livro não é assim tão explícito. Mas... Ou então não estava no modo certo para ler este senhor. Tem também o Daisy Miller. E o Washington Square. Que eu não sei como é que vou conseguir ler este livro. Porque isto tem letra tipo... Ponto 4. Qualquer coisa assim. É mesmo para gente que não é miúpe. Ou então para ler com uma lupa. Mas eu vou fazer o esforço de um dia ler o livro. Só porque tenho curiosidade. Um autor que... Eu esqueço-me. A Ilha do Dr. Moreau. Do H.G. Wells. E depois tenho aqui a Selected Short Stories. Fiction Stories. Não interessa. Porque o senhor nasceu em pleno período vitoriano. E tem várias obras publicadas no período vitoriano. Como por exemplo... The Time Machine. The Time Machine. Não sei qual é o nome em português. Mas tudo aquilo que eu disse em inglês e que existe em português. Eu vou deixar na descrição. Ou no ecrã. Como fiz como no outro vídeo. A Ilha do Dr. Moreau. O Homem Invisível. A Guerra dos Mundos. Exatamente. Que são algumas das obras mais conhecidas do autor. E que foram todas publicadas no período vitoriano. Portanto. Tudo aquilo que vocês... Que é a base de muita coisa de ficção científica. Escrita. E filmada. Hoje em dia. É do período vitoriano. Ainda. Nós avançamos tanto. Não. Um autor que eu só vou mostrar um livro. Porque eu só tenho um livro dele. O resto. Por acaso. Está nestante dos meus pais. Que... E... Se calhar muitos de vocês já leram. Ou ainda não. Que é o Sir Arthur Conan Doyle. Portanto. As obras do... Sobre o... Famosíssimo... Famosíssimo... Detetive... Que me está a dar uma branca do nome dele. Exatamente. O famoso ensino detetive Sherlock Holmes. E o seu carilho amigo e médico Dr. Watson. Os livros deles contam como livros vitorianos. Mas... Este também conta. Penso eu de quê? Não. Este já não conta. Porque este já foi publicado em 1912. Mas eu quis mostrar-vos este livro porque... Sir Arthur Conan Doyle. Portanto. Eu penso que as primeiras obras do... Do Sherlock Holmes. Sim. São vitorianas. E depois continuam ao longo do início do século XX. Até o final da morte do Senhor. Mas este já foi publicado só em 1912. O Mundo Perdido é... Supostamente o livro que deu origem ao Parque Jurássico. Portanto. Se gostam de dinossauros. Leiam este livro. Eu ando para ler este livro. Eu tenho este livro desde 2005. Tá. Ainda está por ler. Já. E são estes livros e autores. Que eu tenho do período vitoriano. Provavelmente existem muitos mais autores. Muitos autores de certeza que ficaram esquecidos. Que desapareceram. Como muitos autores que... Se calhar no nosso período também não vão resistir às areias do tempo. Mas eu... É um período que... O período vitoriano é um período de viragem. É um período que hoje em dia continua-nos a influenciar. Como podem ver. Algumas das coisas que eu falei aqui. Continuam a ser coisas que são referenciadas. Não só em obras literárias como no cinema. E séries. E eu acho que é importante para quem estiver interessado, obviamente, em ler a origem das coisas. E eu gosto de fazer isso. Por isso, daí estar tão interessada em ler livros que são considerados clássicos. E da época vitoriana. Se vocês olhem estes livros todos, se tenham sessão de ler estes livros todos, já correrá... Não. São livros para irem sendo lidos. Como tudo. Não há pressa. O mundo não acaba amanhã. Em princípio. Mas se acabar, demorou o problema. Os livros deixam de estar aqui. Uau. Isto agora ficou assim um bocado por si. Se já leram algum destes livros, digam-me nos comentários. Se conhecem outros autores, recomendem-me nos comentários. Se ficaram interessados em ler algum destes livros, também digam-me nos comentários. Falem comigo nos comentários e até ao próximo vídeo.